Tem 10, processo 48.500, 476, 2008, 00. Pedido de reconsideração interposto pela empresa termoelétrica Monte Pascoal, SA, em face do despacho 2.251 de 2012, que revogou a autorização para explotação e exploração da UTE Monte Pascoal, localizada no município de Anápolis, no estado da Bahia, e estabeleceu o prazo para a requitação do valor correspondente à garantia de fiel cumprimento. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores, no recurso interposto contra o despacho 2.251, a Monte Pascoal observa que a execução da garantia de fiel cumprimento deve ser precedida de comprovação de prejuízos. Observa ainda que a desistência de implantação das usinas é uma alternativa para resolver o problema de escoamento da geração termoelétrica no submercado Nordeste, e afirma que o cenário de sobrecontratação das distribuidoras evidencia que a revogação da usina não traz prejuízo ao sistema ou ao fornecimento de energia. Afirma-se ainda que se discute no presente recurso não o cumprimento da obrigação de pagamento, mas sim a forma em que será efetuado o pagamento da garantia de fiel cumprimento, pleiteia-se o pagamento parcelado em 60 vezes. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhor diretores, o caso é idêntico ao da Itapebi que foi julgado na semana passada. Eu vou... O parcelamento da garantia nós já indefinimos. Sobre a execução da garantia de fiel cumprimento depender de comprovação de prejuízos já precedentes da diretoria em que a gente afastou esse entendimento. Está transcrito aqui no parágrafo 11 a previsão do edital em que está claro que o descumprimento do cronograma conduz à execução da garantia. E depois tem uma análise de qual a situação peculiar desse agente, que a usina não sequer foi iniciada, houve perda de contratos no âmbito do mercado porque faltou a reposição de lastro. E também tem a manifestação já trazida em precedentes de que no caso em que o termo de notificação é expedido e somente depois há o pedido de desistência, a gente deve seguir com a revogação punitiva em caráter punitivo, não permitindo, portanto, a rescisão, a revogação amigável que deve se cogitar apenas nas hipóteses em que o pedido de revogação precede a instalação de processo punitivo. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela termoelétrica Monte Pascoal em face do despacho Anel 2251 de 2012. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por conhecer e negar provimento, pedir reconsideração interposto pela termoelétrica Monte Pascoal e faço o despacho Anel 2251 de 2012.